Gente, eu vim aqui no quarto pegar o presente dela, porque foi o aniversário dele. Olha que coisa boa! Fica tinta aí pro canota. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Essa aqui é a Jessie e nós estamos esperando minha amiga chinesa que vai vir me visitar. Ela vai passar a tarde aqui hoje, mas já já ela chega. Alguns momentos depois... E aí? Olha que tal. Não é ruim, não é ruim. Já está muito ruim. Ah, está bem. Ah, não é ruim. Não tem agiu. Achei se está bem funcionando. gente eu vim aqui no quarto pegar o presente dela porque foi aniversário dela essa semana e a gente não se encontrou então agora vou dar o presente dela vamos ver a reação dela esses dias ela colocou botox na boca então eu comprei um batom zinho pra ela e não é o 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 pessoal e agora vou fazer tapioca pra ela, eu já coloquei a massa de mandioca pra hidratar dois dias atrás, já tá hidratada agora eu vou peneirar e fazer tapioca pra ela, vamos ver se ela vai gostar? Olha, gente ela já tá hidratadinha vou só tirar a água dar uma secada e peneirar ó, tá adicando aqui eu vou peneirar oi 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 Gente, então eu coloquei aqui quatro ovos Eu vou fazer a tapioca do jeito que eu gosto, tá? Então eu gosto muito de ovo E eu só como ela assim, não gosto de outro sabor Aqui eu tenho queijo, peito de peru e presunto Então eu vou misturar aqui E aqui eu tenho coco ralado Eu adoro colocar coco ralado na tapioca, ok E aí 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 Ai, gente A gente ficou conversando aqui E aí Eu esqueci Eu esqueci de virar a tapioca Ficou durinha Então agora Então agora eu tô colocando o coco ralado Ok E Agora Eu vou colocar o ovo Olha que delícia Que tá isso aqui E aí E aí E aí E aí o o o o o o o o o Hum, que cheque em posto? Cheatá? É, ó, ó, ó e olha que coisa boa oi e é prontinho nossa tapioquinha oi 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 as obras viveramariamente é realmente en grande encar cемся oi 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 a mos eion agora mais 30к oi oi баб現在 oi se torna a É muito bom. É muito bom. É muito bom? É muito bom. Coupon, eu vou entrar. Coupon. Coupon. Bebe, bebe, you know what I mean. Woo oh oh oh. Baby, I need you now. I do. You know your body needs me too. What are you doing? Now, come through, come through. Thinking about you made me lose my mind. I'm so crazy, baby, you're divine Dreaming, scheming, need you by my side Every waking moment of my life You got what I need I'm thinking that there's no coolness here Can't explain it all, good love, it just feels right Oh baby, maybe you know what I mean, yeah, yeah I'll take you higher than you've ever been Till you're floating Just taking a swim through the fire The night we begin when we're golden, golden Ooh, oh, oh, oh You got what I need I need you, darling, I just know I'm cool to miss you You know your body needs me too You love it just feels right Oh baby, maybe you know what I mean, yeah, 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 yeah You got what I need, I need you, darling, I do You know your body needs me too You love it just feels right Oh, baby, baby, you know what I mean Come, come, oh, 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 oh I'm 29 and I find myself wondering What did happen to the last 10 I ran away with my life, fast forward Never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And our dream was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure But one day I'll be yours again Uma eternidade depois Pessoal, agora é 7 horas da noite Deixei uma jantinha pronta para os meninos Vou levar ela em casa e vou treinar Pessoal, agora é uma jantinha pronta para os meninos Ah, é uma jantinha pronta para os meninos Oi Oi? Oi 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 é oi? Oi 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 Obrigada 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 Tchau? Isso é um inglês? Tchau Tchau Isso é muito fácil Tchau Ah, você pode dizer isso? Sim, sim Tchau Tchau Obrigada Obrigada Tchau 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 Obrigada Obrigada Tchau 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 Hoje aprendemos três palavras em chinês Alguns centímetros depois Tchau 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 Tchau